Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível que você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente, eu choro por você Meu coração carece do seu amor, do seu amor Então vem, maltrata me vem, maltrata me vem Estou com saudade que a sua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder Eu não vou resistir, eu vivo sofrendo Estou te querendo, eu nasci pra você Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível que você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente, eu choro por você Meu coração carece do seu amor, do seu amor Então vem, então vem Maltrata me vem, maltrata me vem Estou com saudade que a sua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou te querendo Eu nasci pra você, me gana Então vem, então vem Maltrata me vem, maltrata me vem Estou com saudade que a sua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou te querendo Eu nasci pra você, me gana Então vem, então vem Minha solidão bateu, eu vou chorar O meu coração vazio, sem ninguém pra me amar Estou perdido, feito tantos por aí Sem carinho, sem amor, sem rumo certo pra seguir Quero ter alguém pra dividir o meu espaço Quero um coração Quero um colo, um carinho, um abraço Quero ter alguém Que me faz acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso Que o tempo apagou Quero amor Quero amor Quero amar Quero amor Quero amar Quero ter alguém pra dividir o meu espaço Quero colocar um abraço Quero ter alguém Que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso Que o tempo apagou Que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso Que o tempo apagou Quero amor Quero amar Quero amor Quero amar Foi de mim Nunca mais Você, linda Como vai Não, não posso Entender Eu não quero Te perder Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Se divertindo Usando o desazul Me encontraram Ou outra eu estava Te caindo Perguntas por ali Se estou sofrendo Pra mim somente tu Oh minha amada Não deve acreditar Em mil atores Fazendo tempestade Em copo d'água Onde estás Você sim Você nunca Acreditou Te escrevi Você sim Você nunca Me retornou Onde estás Ou sem mim Ou será que me esqueceu Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Pra mim não faz sentido É tudo ou nada Procuro por você Porque te amo Não sei se continua em mim Pensando Só sei que tudo é triste É desengano Sou teu menino Apaixonado E eu te preciso Desesperado Onde estás Você sim Você nunca Acreditou Te escrevi Você sim Você nunca Me retornou Onde estás Pensa em mim Ou será que me esqueceu Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estou Se divertindo Usando tisazul Me encontraram Ou outra Eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou Se aprendo A mim Somente tu Oh minha amada Não deve acreditar Em mil adores Nascendo tempestade Em copo d'água Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás Onde estás Já tentei Mas não consigo Te esquecer Nada no mundo É maior Que a saudade E sinto por você Eu não sei Não sei se posso Aguentar Te ver com outra Pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar Por que você se põe E me deixou assim Perdido e agora Quem vai cuidar Quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Já tentei Mas não consigo Te esquecer Nada no mundo É maior Que a saudade Que sinto por você Eu não sei Não sei se posso Aguentar Te ver com outra Pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar Por que você se põe E me deixou assim Perdido e agora Quem vai cuidar de mim Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você 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 E não vivo sem você Ainda te amo O que é que há O que você tem Se entre a gente Tá tudo bem Ou será que estou enganado Os seus planos Já fui descartado Fala aqui pra mim O que foi que aconteceu Com a gente De repente você é diferente Me evitando assim O que é que há Onde se perdeu Aquele amor Que você me deu Não adianta tentar me enganar Só pra não querer me machucar Se tem que ser Vai ser Tá com dó de terminar comigo Mas ter dor é o pior castigo Se é pra sofrer Eu vou sofrer Você não pode adiar Chegou a hora de falar Como a coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu adianto vou sofrer Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha dó de mim O que é que há Onde se perdeu Aquele amor Que você me deu Não adianta tentar me enganar Só pra não querer me machucar Se tem que ser Se tem que ser Vai ser A com dó de terminar comigo Mas ter dor é o pior castigo Se é pra sofrer Eu vou sofrer Você não pode adiar Chegou a hora de falar Como a coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu adianto vou sofrer Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha dó de mim Você não pode adiar Chegou a hora de falar Chegou a hora de falar Chegou a hora de falar Como a coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu adianto vou sofrer Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha dó de mim Léo Magalhães Cuidado com o que fala Ou que pensa Você pode se enganar Pelas pedras do caminho Você pode tropeçar E a dor da solidão Vai doer dentro do peito Será que seu jeito indiferente Vai jogar ao seu favor Decisão inconsequente Pode alimentar a dor E quando você procurar Pode até não ter mais jeito Longe um do outro Vai pintar tanta vontade De amar um outro alguém Como se ama de verdade Só o tempo vai dizer Qual de nós dois Vai me perder de saudade Pra que ficar falando toda hora Sem quebrar a boca pra fora Essa indiferença sua Sei que o nosso amor É um tesouro Feito uma pedra de ouro Que não se achar na rua Chega de mentir pra você mesma Chega de tanta incerteza Chega de se torturar Chega meu amor Chega meu amor Dessa mentira Negar o que é tão claro Assim não vira Calma que ela dá pra ver No seu olhar Longe um do outro Longe um do outro Vai pintar tanta vontade De amar um outro alguém Como se ama de verdade Só o tempo vai dizer Qual de nós dois Vai morrer de saudade Pra que ficar falando toda hora Sei que é da boca pra fora Essa indiferença sua Sei que o nosso amor É um tesouro Feito uma pedra de ouro Que não se achar na rua Chega de mentir pra você mesma Chega de tanta incerteza Chega de se torturar Chega meu amor Dessa mentira Chega meu amor Negar o que é tão claro Assim não vira Ana cara dá pra ver No seu olhar Pra que ficar falando toda hora Vem morena Vem, vem amar Me amar Os tijolos Vem, no seu entrar Te esperar O teu amor é a razão do meu viver Era o sonho mais bonito que eu podia ter Quero ligar os teus carinhos Construindo o nosso brilho Te adorar é ver o que Uma hora eu não tenho nunca mais E ela, jovem, está sempre te esperar Te esperar Uma hora eu não tenho nunca mais Só você, só você quero beijar Vem, morena, vem me amar Me amar Deixa o jovem Está sempre a te esperar Te esperar Vem, morena, noite de voar De voar Só você, só você quero beijar Eu tenho medo de um dia te perder Eu sei isso acontecer Eu sei que vou sofrer Quero inventar historião Pois o teu pobre coração Só chamar por você Vem, morena, vem me amar E ela, jovem, está sempre te esperar Vem, morena, noite de voar Vem, morena, noite de voar Vem, morena, noite de voar Só você, só você quero beijar Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes E ninguém consegue esquecer Carrega uma triste dança De um bem que jurou me amar Estava em vez em vez dessa merda O tempo não vai apagar O celesteiro das doidas Cantei vendo alvorecer Olhado com os rios da chuva Por estraer ou crescer O celesteiro das doidas Cantei vendo alvorecer Olhado com os rios da chuva Por estraer ou crescer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão Em mim uma paixão asia O celesteiro das doidas Cantei vendo alvorecer Cantei vendo alvorecer Olhado com os rios da chuva Por estraer ou crescer Cantei vendo alvorecer Cantei vendo alvorecer Cantei vendo alvorecer Já não faço mais serenata Cantei vendo alvorecer Cantei vendo alvorecer Cantei vendo alvorecer Por estraer ou crescer Por estraer ou crescer Cantei vendo alvorecer Cantei vendo alvorecer Olhado com os rios da chuva Por estraer ou crescer Cantei vendo alvorecer Cantei vendo alvorecer Cantei vendo alvorecer Amor tão bonito Daqueles que matam O sabor de saudade E eu e ele sabe Tem coisas que a gente nos quer Mas você não merece O sabor de saudade É rico de paz Mas eu estou sozinho Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje eu vou tão forte Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Ainda a dor Foi rico de paz Foi rico de paz Estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou Hoje estou sozinho Agora essa canção É aquela que eu disse a vocês Que a primeira música Que meu filho fez Com os parceiros dele E que me mandou Para que eu pudesse avaliar Se eu gostava ou não Mas nem sabia que era dele E que hoje É um sucesso meu Do país inteiro Se chama golpe fatal Foi um golpe fatal Foi mais forte que nós Seu olhar me cegou E o desejo de um beijo Calou nossa voz Algo além da paixão Um amor surreal E manchou de batom Ela é tudo de bom Nunca vi nada igual Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Tem a ligança na mão Tem dor no seu coração E o cara eu levo por ela Eu também tenho compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão Eu sim amor e paixão E agora já era Agora me encontro perdido Pela madrugada Descaborecido Passado sem asa Sofrendo diferente Chorando por ela As coisas lá não tem sentido Essa dor que não passa Aquela que ama Que já não veio graça Eu dou minha vida Pra frutar com ela Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Tem a ligança na mão Tem dor no seu coração E o cara eu levo por ela Eu também tenho compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão Eu sim amor e paixão E agora já era Agora me encontro perdido Pela madrugada Descaborecido Passado sem asa Sofrendo diferente Chorando por ela As coisas lá não tem sentido Essa dor que não passa Aquela que ama Que já não veio graça Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Foi um golpe fatal Foi um golpe fatal Eu dou a minha vida E desde a próxima Eu dou a minha vida O tempo vai O tempo vem O tempo vem A vida passa Eu sei ninguém Eu sei ninguém Cadê você Que nunca mais aparecer aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou até você Que nunca mais aparecer aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você? Que nunca mais aparecer aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Cadê você? Que nunca mais aparecer aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou pra ter você Que nunca mais apareceu Lembrança porque não foge de mim Ajude a arrancar do peito esta dor Afaste meu pensamento e o ser Porque vamos reviver este amor Amando nós padecemos iguais Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não vem Vai Lembrança não volte mais Para acalmar os meus anos Deste dilema de dor Vá Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer este amor Lembrança já imaginaste o que é É triste ser Distante dois corações palpitarem Querendo junto viver sem poder Com outra tem que viver sem poder Com outra tem que viver sem amar Pensando nela Pensando nela eu vivo a sofrer E ela também sofrendo E ela também sofrendo por mim Vá Vá Lembrança não volte mais Lembrança não volte mais De dor Vá 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 Para bem longe de mim Vá Não posso viver assim Devo esquecer este amor Devo esquecer este amor Me diz como vai ficar Se o beijo Se o beijo O desejo que eu sinto Tudo aqui lembra A você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto E o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa arretado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo O desejo que eu sinto Tudo aqui lembra A você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto E o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa arretado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta E feelingle Música 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 A minha voz apaixonada É por você E quando eu canto Eu quero tanto Não lhe perder A passo a passo Tudo que faço É por você Você é isso Meu compromisso Gravo e canela Vento e vela Nós somos sim Eu e você A minha dor Tão dolorida Dói em você E a solidão Do coração É por você E esta saudade Chega e me faz Por te querer Você é isso Meu compromisso Gravo e canela Vento e vela Nós somos isso Eu e você Você é isso Meu compromisso Gravo e canela Gravo e canela Vento e vela Nós somos isso Eu e você Eu e você Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra ela Que eu gosto dela A minha vida A minha vida está vazia Sopro noite e dia Sem os beijos Cadê essa mulher Cadê essa mulher Cadê Cadê Aonde foi que se escondeu Cadê Cadê essa mulher Cadê Cadê Será que essa danada Cadê o acima Perdê Guarda Eu e você Eu e você A A En A Com ela, pra falar com ela, que eu gosto dela A minha vida está vazia, sou com noite e dia Sem os beijos dela Querida, se estiver me ouvindo, atenda o meu coração Devolva-me o teu abraço, não aguento mais tanta solidão Coloque sobre uma balança, seu ódio e a nossa paz Então você irá saber, que o bem querer pesa muito mais Tô doido pra encontrar com ela, pra falar pra ela, que eu gosto dela A minha vida está vazia, sou com noite e dia, sem os beijos dela Tô doido pra encontrar com ela, pra falar pra ela, que eu gosto dela A minha vida está vazia, sou com noite e dia, sem os beijos dela Tô doido pra encontrar com ela, pra falar pra ela, que eu gosto dela Preciso acabar com isso, sair de vez do seu feitiço Eu faço tudo por você e você me faz de bobo Preciso te arrancar do peito, preciso encontrar um jeito De me fazer independente, sair do seu jogo Preciso refazer meu mundo, buscar meu ego lá no fundo Preciso encontrar coragem e partir pra outra Pra te fazer sentir o quanto dói sentir ciúme Não vou voltar pra casa cedo como de costume Vou ser um bobo diferente com batom na roupa Eu vou te dar o troco, eu juro que vou Eu vou chegar em casa, te negar a mão Eu vou brincar do jeito que você brincou Te deixar no supo Eu vou te dar o troco, eu juro que vou Eu vou chegar em casa, te negar a mão Eu vou brincar do jeito que você brincou Eu vou te dar o troco Preciso refazer meu mundo Buscar meu ego lá no fundo Preciso encontrar coragem e partir pra outra Pra te fazer sentir o quanto vai sentir ciúme Não vou voltar pra casa cedo como de costume Vou ser um pouco diferente com batom na boca Eu vou te dar o troco, eu juro que vou Eu vou chegar em casa e te negar a mão Eu vou brincar do jeito que você brincou Te deixar no sofô Eu vou te dar o troco, eu juro que vou Eu vou chegar em casa e te negar a mão Eu vou brincar do jeito que você brincou Eu vou te dar o troco O que será que eu preciso fazer pra você perceber Que eu te amo O que será que precisa acontecer pra você entender Que eu te amo Mandei presentes com declarações de amor Mas nada adiantou O que fazer Eu faço tudo pra chamar sua atenção Você esnova minha louca paixão Só por prazer Pisa, pisa nesse cara que te ama Pisa nesse cara que te adora Pisa atrás de mim o que quiser Humilha 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 quem só quer te dar carinho E vive tão carente, tão sozinho Humilha o homem que mais te quer O que será que eu preciso fazer pra você perceber Que eu te amo Que eu te amo Humilha Você esnova Você esnova minha louca paixão Só por prazer Pisa, pisa nesse cara que te ama Pisa nesse cara que te adora Pisa faz de mim o que quiser Humilha, humilha quem só quer te dar carinho Que vive tão carente, tão sozinho Humilha o homem que mais te quer Pisa, pisa nesse cara que te ama Pisa nesse cara que te adora Pisa faz de mim o que quiser Humilha Humilha, humilha quem só quer te dar carinho Que vive tão carente, tão sozinho Humilha o homem que mais te quer Humilha o homem que mais te quer Não tem solução Nós vamos nos separar Nosso amor foi por a ilusão Vou me libertar Percebi que é melhor assim Ainda que eu venha sofrer Porque amar e muito lhe querer Eu não posso sujeitar-me a tempo De homem vacilante e fraco E com outro que me viu você Por esse tempo todo sem nada saber Só hoje eu tenho certeza Não dava pra desconfiar O amor brilha transparente Pra trazer pra gente Um mundo de paz Você me veio Me esqueceu e me trocou por outro O desejo, o amor, a escuridão Magoou meu pobre coração Eu não posso sujeitar-me ao tempo De homem vacilante e fraco Que com outro, o amor, a escuridão Por esse tempo todo sem nada saber Só hoje eu tenho certeza Só hoje eu tenho certeza Não dava pra desconfiar O amor brilha transparente Pra trazer pra gente Um mundo de paz Eu não posso sujeitar-me ao tempo Eu já nem sei o que mais posso fazer Pra conseguir acabar com nossas brigas Às vezes tenho que reagir como criança Ou jamais terá sentido nossas vidas Nossos desejos se divergem extremamente Até mesmo no momento de amar Quando a procuro você diz estar cansada Quando não quero você vem me procurar Às vezes penso em deixar tudo de lado Mas tenho medo do que possa acontecer Junto a você estou pleno das consequências Pior será você sem eu e eu sem você Temos um jeito diferente de querer Só nós sabemos cavalgar por essa estrada Se eu for embora vou sentir a sua falta Você também irá pedir a minha volta Chega de brigas, isso nunca leva a nada Nossos desejos se divergem extremamente Até mesmo no momento de amar Quando a procuro você diz estar cansada Quando não quero você vem me procurar Às vezes penso em deixar tudo de lado Mas tenho medo do que possa acontecer Mas tenho medo do que possa acontecer Junto a você estou pleno das consequências Pior será você sem eu e eu sem você Temos um jeito diferente de querer Só nós sabemos cavalgar por essa estrada Eu vou embora vou sentir a sua falta Você também irá pedir a minha volta Chega de brigas, isso nunca leva a nada Não, eu não posso ver Se o meu coração se apaixonou por ti Não, eu não posso culpar-me Se essa imensa paixão tomou conta de mim Tu, fosse meu ombro amigo E dividi contigo as minhas amarguras Eu, que fiz desse meu peito O divã mais perfeito As tuas desventuras Não, não existe um culpado Porque simplesmente Este amor nasceu E tudo que sei É que me perdi Que não vivo sem ti Que não vivo sem ti E quero ser só Deus Foi o nosso destino E nos seus amigos E a noite depois E para ser sincero Oh meu grande amor Assim é bem melhor Assim é bem melhor Para nós dois Não, não existe um culpado Não, não existe um culpado Porque simplesmente Este amor nasceu Oh meu grande amor Ó meu grande amor Assim é bem melhor Para nós dois Quando foste embora, guardei de lembrança Um vestido teu sobre o travesseiro E dormi contigo em meu pensamento Pela noite adentro, sentindo teu cheiro Uma hora dessas, qualquer solução Serve ao coração que ama pra valer Até um vestido traz nenhum conforto Quando ele exala o cheiro do corpo De alguém que se ama e não se pode ver Mas pra meu castigo, esse teu vestido também traz saudade Eu tento dizer ao meu coração Que está tudo bem, mas não é verdade No fundo de tudo, fica o desisteiro e a desilução Eu consigo até enganar ao universo Porém não me engana ao meu coração Mas pra meu castigo, esse teu vestido também traz saudade Eu tento dizer ao meu coração Que está tudo bem, mas não é verdade No fundo de tudo, fica o desisteiro e a desilusão Eu consigo até enganar ao universo Porém não me engana ao meu coração Eu consigo até enganar ao universo Que está tudo bem, mas não é verdade Legenda Adriana Zanotto